Bem gente, vocês aí no Brasil, no mundo, nós estamos aqui na marcha pela vida contra o aborto que acontece nessa mesma data em janeiro aqui em Washington. Para mim é uma emoção muito grande, é a segunda vez que eu estou aqui. E aí eu lembro da Suprema Corte do meu país, que está legislando sobre a vida aquilo que não lhe é devido. A vida começa na concepção. Infelizmente, a relatora da matéria, ministra Rosa Weber, eu no meio de um povo do mundo inteiro, que preza a vida no nascituro e que condenam o assassinato de pequenos. Ela faz um voto antes de se aposentar e ela que quando foi sabatinada no Senado, ao falar sobre o ativismo da justiça, ativismo judicial. Ela disse que se juiz quer fazer política, que tire a toga e vai disputar a eleição. Mas ela fez questão de se aposentar dando o voto dela. Ela disse que a mulher não é obrigada a ter filhos. É claro que não é obrigada a ter filhos, mas não ser obrigada a ser filhos não autoriza ser uma assassina. Assassinar uma criança, uma vida no útero. É emocionante ver como a injustiça no mundo, a mortandade imposta através do aborto. E nós somos de um país, o Brasil, que é majoritariamente cristão. Um país de católicos, de evangélicos, de espíritas e repudiamos o aborto. Nós somos o nascituro. E quero dizer a você que é abortista, você nasceu, então os outros podem morrer. Deus lhe deu uma oportunidade da vida para que uma ideologia fizesse de você um divulgador, um alto-falante para a sociedade de que uma criança no útero pode muito bem ser assassinada e ficar por isso mesmo. Nós vamos continuar lutando, porque eu nasci. Sem nascituro não tem escola. Sem nascituro não tem autoridade. Sem nascituro não tem juiz, não tem Suprema Corte. Sem nascituro não tem quem planta, não tem quem colhe. Sem nascituro não tem nada. É só o vazio no vazio. Nós cremos na vida. E vendo milhares de pessoas do mundo inteiro que falam a mesma coisa. Aborto é crime. Nós, brasileiros, que somos da causa provida, eu me emociono. Todas as vezes, a Marcha pela Vida no Brasil acontece em diversas capitais, eu me emociono. E essa é a minha missão principal, primordial da minha vida. A luta pela vida. Porque sem nascituro não existe nada. Aborto é crime. Se você tem vontade de assassinar, se você tem vontade de abortar, por favor, tenha calma, porque tem alguém querendo adotar. A adoção é a solução. E as pessoas que adotaram são aquelas que descobriram que o coração tem útero. Essa marcha aqui em Washington, debaixo dessa nevasca, aqui, tudo muito frio, muito gelado. Mas o coração é aquecido, porque lutar pela vida é de fato sentir a presença de Deus, servir a Deus e entender que nessa vida é a nossa missão. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o mundo. É impressionante. Muita neve. Agora, podemos dizer literalmente que a gente está debaixo de uma nevasca aqui em Washington. E a quantidade de pessoas é impressionante. Já vemos ali o time do Milley, o pessoal da Argentina. E vai embora. E vai embora.